Bem-vindos ao canal Doc Animal. A natureza é cheia de surpresas e perigos. E neste vídeo, vamos conhecer alguns dos animais mais agressivos e letais do mundo. Prepare-se para ver algumas das criaturas mais mortais que a natureza tem a oferecer. O urso malayo, a menor espécie de urso do mundo, pode parecer pequeno em tamanho, mas não se engane, ele é considerado o urso mais feroz do planeta. Ele é capaz de infligir ferimentos terríveis em seus oponentes, com seus dentes desproporcionalmente grandes, e suas garras pontiagudas e curvas, que podem chegar a 10 centímetros. Muitas pessoas consideram o urso pardo como o mais perigoso, mas na verdade, ele é apenas um gigante gentil em comparação com o urso malayo. Embora ele não ataque as pessoas sem motivo, muitas já foram vítimas deste animal, e é importante lembrar que a intrusão humana em seu habitat natural pode provocar sua agressividade. Infelizmente, a ação do homem tem afetado negativamente esta espécie vulnerável. A destruição do seu habitat natural é uma das principais causas para a diminuição de sua população. Além disso, a medicina tradicional chinesa utiliza partes do corpo do urso para produzir remédios, o que leva a caça ilegal e comércio de partes do animal. E por fim, a caça recreativa também contribui para a diminuição da sua população. Não se engane pela aparência pacífica dos búfalos. Esses animais podem ser tão perigosos quanto os famosos leões e leopardos da África, e muitas vezes são considerados ainda mais mortais. Estima-se que cerca de 200 pessoas são feridas até a morte todos os anos por essas criaturas temperamentais, fazendo com que os búfalos sejam incluídos no grupo dos cinco grandes animais da África. Os búfalos são conhecidos por suas táticas de surpresa, e podem atacar humanos desprevenidos sem qualquer aviso prévio. Até mesmo crocodilos evitam confrontos com esses animais perigosos, e procuram suas refeições em outro lugar. Quando se sentem ameaçados, os búfalos se unem em grupos e atacam juntos contra seus predadores. Com essa incrível capacidade de apoio mútuo, os búfalos prosperam nas selvas africanas, onde tem poucos predadores e raramente são ameaçados. Não subestime a força e a determinação desses animais. Eles podem parecer tranquilos, mas estão sempre prontos para se defenderem. Fique atento quando estiver perto de búfalos, e mantenha-se seguro. Pois, mesmo sem terem a intenção de atacar, os búfalos podem facilmente se tornar uma ameaça iminente. O casuário é uma criatura imponente da Oceania, que pode superar 1,5 metros de altura e pesar cerca de 60 quilos. No entanto, sua grandeza é acompanhada de um temperamento temível e perigoso, e aqueles que o subestimam, o fazem por sua própria conta e risco. Inúmeros relatos de ataques ferozes de casuares a seres humanos testemunham sua propensão à violência. Embora o casuar seja geralmente reservado, se sentir-se ameaçado ele é capaz de infligir ferimentos graves com suas garras afiadas e bico poderoso, que pode chegar a 13 centímetros de comprimento. Eles também podem correr a uma velocidade assustadora de até 50 km por hora, graças às suas pernas fortes. As penas do casuar são escuras, com a pele azulada, mas a cor do pescoço e da cabeça pode mudar de acordo com o humor da ave. Seu sistema auditivo é incrivelmente aguçado, permitindo-lhes captar sons fracos a quilômetros de distância. Embora os casuares possam viver até 50 anos em cativeiro, sua população está diminuindo devido à destruição do seu habitat natural. Com isso, as interações entre humanos e casuares podem se tornar mais comuns, aumentando o risco de ataques perigosos por essas aves temidas. Os crocodilos de água salgada são criaturas aterrorizantes, conhecidas por sua astúcia e agressividade. Se você tem o azar de cruzar seu caminho, é melhor ter muito cuidado, porque esses répteis são muito fortes e podem arrastar um búfalo para a água em questão de minutos. Com presas mortais, os crocodilos de água salgada são conhecidos por caçar suas presas quando se deslocam para beber água nos rios, usando apenas uma única mordida para matá-las. Esses monstros aquáticos podem crescer até mais de 7 metros de comprimento e chegar a pesar mais de uma tonelada. Eles têm as mandíbulas mais poderosas do mundo animal, com uma força de mordida capaz de despedaçar até mesmo os ossos mais resistentes. Além disso, eles são a espécie de crocodilo mais agressiva e territorial, capaz de matar outros répteis com facilidade. Os crocodilos de água salgada também representam uma grande ameaça para os seres humanos e animais de grande porte que entram em suas propriedades. Eles são capazes de destruir barcos e atacar sem aviso prévio, fazendo com que sejam temidos por muitos. O diabo da Tasmânia, também conhecido como o demônio da Tasmânia, é um animal ferozmente agressivo e instável, especialmente quando está se alimentando. As brigas entre animais da mesma espécie são comuns, com gritos e grunhidos que se assemelham a latidos de cães. Esses animais geralmente vivem sozinhos e são noturnos, podendo percorrer mais de 10 quilômetros em busca de alimento. Embora possam parecer pequenos, com cerca de 80 centímetros de comprimento e pesando em torno de 12 quilos, os diabos da Tasmânia têm uma mordida poderosa, graças à sua forte mandíbula, com dentes enormes e uma grande abertura da boca. Eles podem até mesmo esmagar ossos quando abocanham uma presa. Não se deixe enganar pelo tamanho aparentemente inofensivo desses animais, pois são uma ameaça real. Com seu comportamento imprevisível e agressivo, o diabo da Tasmânia é uma criatura temível e perigosa. Os javalis são animais selvagens que podem ser muito mais perigosos do que você pensa. Esses porcos podem parecer comuns, mas não se enganem, eles são extremamente agressivos e têm a capacidade de farejar diferentes odores a mais de 5 quilômetros de distância. São animais territoriais e extremamente ferozes, e em alguns casos, mais perigosos do que ursos. Dados mostram que os javalis matam mais pessoas do que tubarões, seus arquivos contêm dados de 665 vítimas no mundo todo. A falta de visão desses animais pode ser a causa de ataques repentinos, e suas presas afiadas e grande porte os tornam uma ameaça real. Se você avistar um javali, é melhor correr, pois esses animais podem facilmente matar um ser humano com sua força e agilidade. Os javalis são conhecidos por serem animais noturnos, o que aumenta o perigo de encontrá-los quando menos se espera. Além disso, são capazes de percorrer grandes distâncias em busca de alimento e podem se aproximar facilmente de áreas urbanas, colocando em risco a vida de pessoas desprevenidas. Por isso, é importante tomar precauções ao visitar áreas onde javalis possam ser encontrados, e evitar se aproximar desses animais, mesmo que aparentem estar calmos. Ao lado do grande tubarão branco e do tubarão tigre, o tubarão touro forma o trio mais temido quando se trata de ataques a humanos. Apesar de tais incidentes serem raros, essa espécie é conhecida como o pitbull do mar por causa de seu comportamento agressivo. E não é por acaso. Cientistas consideram esse peixe como o mais cruel do planeta. Com mais de 3 metros de comprimento e um peso que pode chegar a 225 quilos, ele é capaz de causar estragos inimagináveis. Essa fera aquática é viciada em atacar pessoas em águas rasas, o que resultou em inúmeras vítimas e provavelmente causou uma série de desaparecimentos misteriosos. O tubarão touro é chamado assim devido ao seu corpo imponente, forte como um touro, com uma grande boca capaz de engolir presas inteiras. Seus dentes serrilhados são projetados para arrancar grandes pedaços de suas vítimas. A mordida desse monstro marinho é a mais poderosa de todos os tubarões, com uma força de 6 mil newtons, capaz de arrancar um pedaço de carne humana com facilidade. Esse tubarão pode se adaptar à água doce e já foi visto nadando em várias áreas inundadas em regiões quentes. É difícil escapar da fúria deste predador implacável. Não se deixe enganar pela aparente calma das águas rasas, pois o tubarão touro pode atacar a qualquer momento. Um dos animais mais mortais do continente africano é a mamba negra. Com seus 1,6 quilos de peso e 4 metros de comprimento, essa cobra é um verdadeiro predador, capaz de atingir 20 quilômetros por hora em seus ataques. Encontrada nas savanas arborizadas e florestas ribeirinhas da África, a mamba negra é uma das cobras mais velozes do mundo. Sua agilidade é impressionante e sua presença pode significar perigo mortal. O veneno da mamba negra é uma das toxinas mais potentes que existem, capaz de desencadear um ataque cardíaco e matar uma pessoa em apenas 30 minutos, caso não seja tratado imediatamente com um soro antiofídico. Apenas uma picada pode ser suficiente para causar a morte. Embora geralmente evite o confronto com seres humanos, ela não hesitará em atacar se se sentir acuada e ameaçada. Ao dar o bote, ela levanta parte do seu corpo, abre a boca e realiza diversas picadas consecutivas, deixando suas vítimas em estado crítico. Essa cobra é uma das mais letais do mundo, capaz de infligir um sofrimento indescritível a quem cruzar o seu caminho. Espero que você tenha gostado e aprendido muito sobre essas criaturas fascinantes, porém perigosas. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por assistir e até a próxima!